Olá, sou a professora Carolina Carvalhal, professora de Direito Penal. Hoje vamos falar sobre o artigo 73 do Código Penal, que é sobre aberrácio ictus, também chamado de erro na execução ou erro da pontaria, erro de pontaria. Vamos lá ler o artigo 73. O que diz o artigo? Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de se ter também atingido a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. O que diz o artigo 73, em suma? No aberrácio ictus, você tem a vítima virtual e a vítima real. A vítima virtual é a vítima que eu quero atingir e a vítima real é a vítima que realmente foi atingida. Sendo assim, eu tenho um aberrácio ictus com resultado único ou com resultado duplo. Se eu tenho com resultado único, eu, ao invés de atingir a vítima que eu queria, que é a vítima virtual, eu atinjo uma terceira pessoa, uma vítima real. Nesse caso, eu aplico o parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal, que é erro sobre a pessoa. O que significa dizer que eu respondo como se tivesse atingido a vítima virtual. As características da minha vítima virtual, elas são colocadas na situação como se eu tivesse atingido ela e não essa terceira pessoa. Agora, se eu tenho um resultado duplo, o que significa dizer, se eu atinjo a vítima que eu queria, mas ainda atinge uma terceira pessoa, o que o artigo 73 nos diz? Aplica-se, nesse caso, o artigo 70 do Código Penal. O que é o artigo 70? O artigo 70 é a exasperação da pena pelo reconhecimento do concurso formal de crimes. Uma única ação, mais de um resultado, dois ou mais resultados. Sendo assim, se eu tenho um aberrácio ictus com resultado duplo, eu aplico o concurso formal de crimes. Ficamos por aqui. Até a próxima.